O que é isso aqui, hein? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Foi a poudação, meu filho. Foi a poudona para sair, mas foi bem bonita. E que bagagem é essa? O pai está destruindo a natureza? Tá bom, meu filho. E esse monte de galha cortada aí? O que é destruindo a natureza, a fome inunda. Aqui, olha. Cinco, dez, nove, seis, um monte. Tem mais de cinquenta galha. Mas olha como está ficando bonito. Fazer uma sombrinha bem boa para o meu filho. Ficando bonito? Cadê a sombra? Cadê a sombra? Olha, já está saindo as forrinhas, meu filho. Mas daqui que sai, rapaz. Daqui que sai as sombras. E quem que faz isso aqui para a minunda? Ele tem um caminhão que pega isso aqui, monta assim, e joga em cima. E vai deixar lá no canto certo. Aí vai jogar isso aqui onde? Me diga. Eu vou jogar ali no monturo. Sabe bem, meu filho. Pai, pai não sabe viver não, pai. Sai do meio, pai. Sai do meio. Sai do meio, meu filho. Sai do meio. Não tem jeito para apanhar, pai. Então, pai vai trabalhar. Quem vai trabalhar para botar isso aí? Não tem nada não. Faz nada. Eu vou ajudar eles.